Olá amigos, sejam bem-vindos aqui no canal e no vídeo de hoje trago como como baixar e instalar o time do Manchester United 2021. Com Cristiano Ronaldo e companhia. No Drianleg Socer. Peço que gostar do vídeo deixem aquele like para fortalecer e se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações e compartilhem com amigos em geral. E lembrando que no final do vídeo faço um tutorial ensinando passo a passo de como baixar e instalar o time. Tamo juntos e adeus no comando sempre. E eu te estou buscando Cause love is in the air Todo o que eu sinto E eles a la frente Agora é o momento I gotta find you some help Let's go, let it go, live a fast life Fiquem com a gameplay em melhores momentos Let's go, let it go, live a fast life Let's go, let it go, live a fast life Fiquem com a gameplay em melhores momentos Fiquem com a gameplay em melhores momentos PEDRINED QUEENS Música 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 Alego! 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 Oh, funny! Oh, funny! Oh, funny! Oh, funny! Oh, funny! E com o tutorial de instalação ensinou o passo a passo de como baixar o time. E com o tutorial de instalação ensinou o passo a passo a passo a passo. E com o tutorial de instalação ensinou. E esse foi mais um vídeo aqui do canal. Espero que tenha gostado. Se gostou deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem com amigos. Até o próximo vídeo e adeus no comando sempre. Tamo juntos.